A Covid-19 tem sido o principal motivo para a concessão do auxílio neste ano, viu? O órgão também destaca que o trabalhador pode pedir o benefício em caso de sequelas deixada pelo novo coronavírus. A Tati Simon tem as informações pra gente agora. Trabalhadores afastados do emprego por mais de 15 dias por infecção da Covid-19 podem solicitar ao INSS o auxílio-doença. Geralmente, quando detectado os primeiros sintomas da doença, o trabalhador recebe um atestado médico de 14 dias. Este é o prazo limite para que o segurado possa ficar em casa sem depender da Previdência. Passado esse período, e se caso os sintomas ou as sequelas da doença impedirem o trabalhador de retornar ao seu emprego, aí sim o auxílio pode ser solicitado. De acordo com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, ligada ao Ministério da Economia, a Covid-19 passou a ser este ano o principal motivo para a requisição do benefício. Entre janeiro e março de 2021, mais de 13.200 trabalhadores solicitaram o auxílio. O benefício pode ser solicitado também para quem é autônomo. Basta ter mais de 12 contribuições à Previdência para ter direito à remuneração.